A indicação de hoje vai te trazer praticidade e conforto em sua casa. Kit Balde Retrátil 4 litros é uma mini máquina de lavar roupa portátil. Para facilitar a sua vida, eu já deixo aqui o link do site oficial do produto. Só clicar para saber mais. Leve a praticidade para a sua casa e transforme a sua rotina. Tenha mais tempo e facilite o serviço da casa. Com o Kit Balde Retrátil de 4 litros, você terá muito mais tempo para relaxar enquanto as roupas são lavadas, sem você fazer nenhum esforço. Aproveite o tempo livre para praticar outras atividades muito mais prazerosas. Além de economizar espaço em sua área de serviço, ele é prático de usar, fácil de carregar, economiza água e energia elétrica. Um absurdo de vantagens. A sua mini máquina de lavar roupa portátil foi projetada com um inteligente sistema retrátil e expansível. Leve, prático e ideal para economizar espaço em sua área de serviço. Seu material facilita a higienização e não absorve cheiro. A cada 17 segundos muda a rotação, girando em sentido horário e anti-horário. Economia de energia e proteção ambiental. Em comparação com a máquina de lavar roupa convencional, este produto só precisa de uma pequena quantidade de água e pode ser limpo em 30 minutos. Fácil para transportar, cerca de 10 centímetros de diâmetro. Possui cabo USB. Você pode levar com você em viagens de negócio. Incrível como a tecnologia está aqui para nos proporcionar praticidade e conforto. Espero que tenha gostado. Curte e compartilhe este vídeo com quem também precisa dessa santa ajuda em casa e quer ter mais tempo com a família e amigos. Beijinhos e até mais ver. Tchau. 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 Tchau.